Para Caxias do Sul, vá de Helios, ônibus semileito, diariamente, partindo de Cascavel, no Paraná, passando por São Miguel do Oeste, Santa Catarina, Palmito, Santa Catarina, Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul. De Cascavel para Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, vá de Helios, frota semileito, diariamente, às 15 horas e 30 minutos. Helios, você em primeiro lugar.